Fala pessoal, Cabo André Mício Queiroz, bacharel em psicologia e produtor do curso Como Passar no Curso da PM.com, o curso que mais aprova para as polícias militares. Lembrando que meu curso está com 20% de desconto, usando o compondo Novo20. Sem mais delongas, o governador anunciou que hoje sai autorização no diário oficial para a contratação da banca da PM Alagoas. E a pergunta que eu mais recebo no direct aqui é Queiroz, ainda dá tempo de passar? Cara, a gente tem muita experiência em concurso da PM, que é o nosso forte. Nós não trabalhamos com outro tipo de concurso, nosso forte é o concurso da PM. E trabalhamos com isso há muito tempo, temos vários alunos aprovados. Lá no meu Instagram, inclusive, segue meu Instagram, link aqui embaixo. A gente tem colocado diversos depoimentos de pessoas aprovadas em diversas polícias. É o seguinte, reta final, você tem que saber estudar. Se você é aquele aluno que acha que vou abrir um concurso da PM, vou fazer inscrição, vou comprar um cursinho fulano de tal, X, que são matérias boas, plataformas boas. Não vou citar nomes aqui porque eu vou cometer uma injustiça. E se você passar o dia todinho, o dia todinho, lendo, o dia todinho, assistindo um videoaula, você não está estudando para concurso. Entendeu? Porque isso não é estudar para concurso. Isso é como, galera? Se você vai carregar água para uma cisterna, onde você vai andar 100 metros com um balde furado, você não está retendo a informação, certo? Você vai esquecer tudo o que estudou e você vai tirar uma nota que não vai ficar na classificação. Essa é a verdade que ninguém te conta. Reta final para concurso, ele envolve uma estratégia diferente dessa adotada para estudos de longo prazo. Estudo de longo prazo, você estuda o edital todo, você capricha mais em algumas matérias. Estudo para edital aberto, reta final, é focado naquilo e primeiramente nas questões que caem em provas. Antes de você estudar qualquer matéria, antes de você ir para a videoaula, é preferível que você faça uma análise completa da prova. Calcule ali. Você vai olhar aquela prova e vai dizer, isso aqui, se eu estudar, eu acerto. Isso aqui eu tenho afinidade. Isso aqui não. Isso aqui... E aí você calcula a quantidade de pontos que você quer tirar para estar entre as vagas. Para estar entre os mil, é necessário tirar ali entre 65% e 70% da prova da PM Alagoas. Por quê? Não chama só os mil. Chama uma quantidade para o TAF. Então, galera, reta final é uma estratégia totalmente diferente. Depois que você analisar o que cai em prova, você vai fazer questões. É estudo exclusivamente na prática. E como é que você evita o balde furado? Como é que você evita isso? Primeiro, o pessoal acha que estudo por questões é teoria zero. Estudo reverso é teoria zero. Não. Não estou falando de estudo reverso. E nem estou falando de teoria zero. Teoria zero é quando você vai resolver questões. Você não olha a teoria. Você só resolve e pula para a próxima. Estudo por questões é você separar. Tipologia textual. Interpretação de texto. Você separa ali várias questões de interpretação de texto. Ataca. Porque se a experimente tem experiência, 30% da prova é a interpretação de texto. Então, você vai e ataca ali a interpretação de texto. Depois, você olha. Baseado nessa estratégia que você fez. Ah, eu quero tirar. Eu quero fazer 80 pontos. Para se eu errar, ficar com 70% da prova. Você fez a estratégia. E ali você... Repetição. A repetição é o segredo da fixação. Não adianta você estudar uma matéria todinha se você não fixa. No outro dia, você não vai lembrar mais de nada. De nada. Então, essa é a nossa especialidade. É fazer com que aquela pessoa que tem dificuldade de achar uma videoaula, passe o dia... Esse método eu desenvolvi porque eu tenho dificuldade em achar uma videoaula. Fico voando. 10 minutos que o professor está falando. Não sei nem o que ele está falando mais. Se eu vou ler um PDF grande, sem fazer exercício, fico voando. Então, como é o estudo por questões? Na prática, a gente lê a questão, mesmo não sabendo. Depois, a gente lê os comentários das questões. Às vezes, a gente aprende só pelo comentário da questão. Já dá para você matar aquela questão. Beleza. Caso os comentários não sejam suficientes, você vai para pesquisa em site de português, site de direito. Enfim. Ou baixa a Lei do Planalto. Beleza. Caso não for suficiente, você coloca o tópico no YouTube, que tem videoaula de tudo que você quiser. Tem no YouTube. Então, esse é o ciclo. Leia a questão, comentário, Google, YouTube. E repetir. Uma questão, é preferido você fazer mil questões que se transformam em 5 mil repetindo, ou 5 mil que se transformam em 25 mil repetindo, do que você fazer uma questão só uma vez. Você não vai ouvir essa orientação, porque o povo disse que repetir questões é roubar. Não. A repetição é que vai fazer você reter a questão. E quando você chegar no dia da prova, você vai dizer, rapaz, eu já estudei isso aí. Então, pessoal, um abraço do Cabo Velho. Se inscreva no meu canal para não perder nenhuma notícia. O link está aqui na descrição do meu curso. Está com 20% de desconto. Não tem matéria. É só técnicas de estudo. O pessoal que está ali na página pode tirar todas as dúvidas, porque eu não tenho tempo de estar respondendo todas as dúvidas. Então, você entra lá e responde todas as dúvidas com o pessoal até meia-noite. Minha equipe está lá para tirar dúvidas. Você já vai começar a estudar em alta performance. Você tem um grupo VIP, onde você tem um contato direto comigo, direto mesmo, integralmente, até você passar no concurso, além das nossas aulas, além da orientação para o exame psicológico. Você vai ter uma orientação completa para o exame psicológico, que só essa aula você vai ter que pagar por fora, porque muitos são reprovados no exame psicológico. Então, tem o meu Instagram aqui, tem o grupo do Telegram, tudo aqui embaixo para você escrever. Um abraço, galera do Cabo Velho. Fique com Deus.